Você vai pular mesmo A de Dua Tris Existe Vai A de Dua Amém Eu não vou pular Jac, eu não preciso Eu vou pular Doei Eu não sei nadar essa fundura toda, meu! Espera aí, espera aí! Passa o hit, né? Vai pra trás! Vai, vai pra trás! Ainda bem que eu e o Jackson já tá lá, porque você não deveria ficar muito bem! Eu sei sempre que me segurar, sério, gente! Tá filmando, tá filmando! Na hora que eu for, eu tô muito bêbada, tô filmando! Ai! Tô com um zoom, vai meio que sai! Tá filmando? Você tá falando? Não, Vida! Vem! Vem que eu to ao seu lado, filha, senão não aguenta muito nada! Você é dois bêbadas, só um!